Larguem o Boomer! Todo mundo morreu! Meu amigo! Boomer, meu dedinho! Que cachorro bonitinho você é! Boomerzinho! Nossa, olha isso! Que bagulobor, velho! Que isso? Eita, porra! Que isso, mano? Meu Deus do céu! Puta, parece que vai sair todos os meus explosivos, né? A propriedade mais explosiva lascou. Ô, Boomer, vem! Vai, vamos dar um rolê no poçante. Rolê! Ô, pô, atropelei alguém! Sai daqui, seu demônio, morre! Ô, pessoal, tinha um lobo, hein? Que isso? Que isso? É um búfalo, mané? Caraca, vocês viram isso? Que? Eita, a galera da Seita tá aqui, mano. Meu amigo! Meu amigo! Ó, o Boomer tá marcando a galera. É isso que eu deveria marcar, né? Vai, Boomer! Ó, o Boomer! Pegou um cara ali, o Boomer! Não é possível essa arma, velho! Não é possível essa arma! Não consegue, né? Você errou! Mano, eu tô dando um tiro. Vocês tão vendo isso? O cara tá parado do meu lado. Bom, aqui acabou a furtividade, né, pessoal? Caralho, aí eu tô te falando, hein, mano? Voltei a vida, voltei a vida. Não sei o que aconteceu, não voltei a vida. Acho que eu tenho um avião, tio! Meu amigo! Meu amigo! Eu não aguento com esse avião, não. Me dá um mouse e um teclado, pelo amor de Deus. Já vi, já vi. Vocês viram ali? É uma minigun, velho. É uma minigun. Boomer, cuida dos caras aí embaixo! Eu cuido do avião. Vem, vem, avião. Vem, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir. O louco, não foi? Calma, Boomer! Boomer, deixa eu salvar ele! Eu tô em débito com o cachorro. Ele me salvou uma vez e eu vou salvar ele outra. Levanta o cachorro! Ai, que susto, meu caso, hein? Comunidade libertada. Pegue de volta, Widowmaker. Mostra a preceita que nós não vamos ceder. Pegue de volta, Widowmaker. Pro pessoal aqui comemorar. Tá bom. Ô, louco, aí tem um que deixar um carro maneiro aqui pra mim, hein? Anti-RP, anti-RP, anti-RP! Beleza, travei a porta do carro. Eu já vou na moral, porque eu vou fazer furtivo, porque eu vi que na trocação o negócio não vai funcionar enquanto for no controle do Play 4 do, tio. Vamos ser humilde. Tem um bobão só? Tô atirando assim o fino. Caraca, tô sendo furtivo que sei... Ai, ai, mano, na moral. Ô, louco, ele tem metralhadoras, velho. Que? Caraca, que bagulho é o pete, tio. Olha esse caminhão, cuzão. Esse é o Widowmaker. Entra. Boomer, vambora, vai. Dirigir, referee de mão, atirar. Olha aí, moleque. Vambora. Opa, puro bloqueio. Deixa a seita cair matando, meu parceiro. Eu tenho um caminhão com uma metralhadora, tio. Tá maluca. Quase o Optimus Prime, essa porra. Caraca, peraí que o peso da munição. Olha ela batendo, velho. Eita, aí foi fácil. Ai. Ai, ai. Nossa. Não. Atropelei um... Um garadinho. Mano, o lugar é muito absurdo, velho. Ah, olha, vem um. Olha, olha, o helicóptero buscando. Vai. Nossa, senhora, se foi, não foi. Ah, eu tô pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Cadê 1010? Cadê 1010? O que foi que você tá armado aí, filha? Aconteceu. Fica calma. Fica. Fica. Por que você tá apontando essa arma pra mim? Para de apontar essa arma pra mim. Essa mina, ela é louca. Bom, samaritano, essa missão. Olha isso aqui. Será que é legal? Vamos brincar um pouco? Vamos testar uma esculpetinha? Sim. Temos um problema. O portão do Eden colocou nas ruas uma monstruosidade que eles chamam de um revelador. É um tanque. Eles querem tomar as estradas de volta. Caraca, é um tanque? Aí, ok. Aí começou a fazer sentido você me dar um caminhão armado. Agora eu saquei! Tem um refém ali dentro. Tem um refém ali fora. Nossa, eles vão queimar, galera. Calma aí. Eu devia ter vini de arco. Eu tenho só uma faca de arremesso. Beleza. Ok, ali vai me dar mais trabalho. Pega ele. Eu vou ter que dar um jeito de matar o Armored numa só, velho. Pera aí, pera aí. E se eu fizer isso aqui, ó? Pô, mas eu joguei o bagulho de fogo no cara e não sentiu nada? Não podem me ver, não podem me ver, não podem me ver. Não é possível, mano. O cara tá imortal, é? Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Aí, matei. Vai dar pra salvar todos? Beleza. Moleque, aí jogamos fino, hein? Na moral, Ju. Ih, tem mais cara chegando ali. É gostoso jogar com isso aqui, tá ligado? O tiro... Qual é a distância só, né? Are you dead, my friend? Are you dead? Você morreu. Você morreu, viu, trouxa? Você morreu. 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 Ai, gente, que legal. Procurado, pecador. Essa foi boa. Marcaram você. Ele falou que tem um cara me caçando, né? O grupo de captura está chegando. Que isso? Eles me drogaram? Vocês viram isso? Eu tô drogadão. O que aconteceu? Eu não entendi. Eu não entendi, claro. Eu não sei o que foi isso. Eu tô muito curioso pra entender o que rolou. Mas tá bom. Não parece muito digno. Não parece muito digno. Não parece muito digno. Não parece muito digno. Coloque-o nas águas. A purificação será esta noite. Pois somente assim poderemos nos erguer à luz de Deus e cruzar o seu portão. Rua Wedding. Esse aí não. Ele não tá limpo. Caraca, que puto, mané. Me tira daqui. Joseph Cidio. Você precisa amá-los, John. Não deixe seus pecados impedirem isso. Traga ele. Mano, eu tô muito louco, tio. Apesar de tudo o que fez, a salvação ainda está ao seu alcance. Não está aqui por acidente ou acaso. Você está aqui pela graça de Deus. Você recebeu uma dádiva. Agora resta observar se você escolherá aceitá-la. Ou rejeitá-la. Agora está escrito. Seu museu, tá? Nem mostrarás piedade. Beleza. Beleza, pastor. Eita, peraí que o pau tá comendo. Peraí, peraí. Vamos pelo mato. Vamos pelo mato que a gente aqui é ninja. A gente aqui é curtivo. Não me viu? Tomou tiro na bunda, rapá. Meu amigo, ele julgou uma granada em mim. Levantei já mandando aquela. Foi os dois num tiro só, meu amigo. Meu amigo, esse aqui é o sniper que estava lá em cima. Eu vi ele voando, né? Câmera e ele está. Acho que é. Opa, acho que é essa aqui, né? Não? Hum, essa aqui mesmo, ó. Gente, o pau tá comendo lá em cima. Peraí, pessoal. Vocês estão muito irritados. Eu estou luteando ainda. Pode sair deixando o lute assim. Por isso vocês morrem. Ó, os caras estão durando pra mim. Estão me esperando. Olha, Cris. Desculpa, viu? Que isso? Calma, calma. Acho que eu preciso acertar o intervalo pra passar. Será que é isso? Ah, tá. Já vi. É um head strike. Essas marcações verdes são lugares safe. Ah, mas ué. Mas não adiantou nada, hein, clã. Aí eu me esconderia à toa. E agora? Será que vai? Vou lançar, dane-se. Eu tomei na outra. Agora foi. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Agora eu quero vir me pegar, malandro. Tá, entendi. Nossa, entubei uma bala na cara do maluco. Ah! É, tô sem visão, tô sem visão. Calma, afasta, 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 afasta. Vai, Merl. Segura aqui comigo. Vem, 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 vem. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Entrei, 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 entrei. Vai, 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 vai. Garoto, entra aqui. Vem. Me dá um mouse e um teclado que vocês vão ver. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.